Música Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vi que vocês gostaram muito, muito, muito do aplicativo Facetune E eu ensinei pra vocês aqui no canal como que baixa ele sem pagar Vou deixar o cardzinho passando aqui pra vocês, pra vocês irem lá assistir como que baixa o Facetune de grau O Facetune é um aplicativo usado muito por famosas, por youtuber, famosa também Eu não fico de fora, não sou famosa, mas sou youtuber, mas não sou famosa ainda Mas eu uso também muito porque, gente, as fotos ficam lindas, lindas, lindas Então eu vim mostrar pra vocês hoje 10 trucs pra vocês pra usar no Facetune e melhorar as suas fotos Truques que o Facetune tem e algumas pessoas não sabem pra que que serve ou como que faz, sabe? E eu vim mostrar pra vocês hoje Então chega de papo e bora lá conferir O primeiro truque que eu vou mostrar pra vocês é um branqueador Ele serve pra branquear os dentes, serve pra branquear o branco do olho Acredite, tem gente neurótica com o branco do olho Serve também pra branquear também o fundo Mesmo ele sendo branco, mesmo ele sendo azul, rosa, enfim, qualquer tipo de fundo Ele vai branquear E tem outro truque que a gente arruma esse fundo que por ele ser azul ele ficou um pouco meio esquisito Bom, e o primeiro truque que eu vou usar, como vocês viram aí, é clarear Eu vou escolher uma foto que eu editei pra vocês e postei no Instagram Vou deixar aqui pra vocês verem qual que eu tô falando Pra vocês verem, gente, como que ela era Só pra vocês terem uma pequena noção de como ela era Vocês estão vendo que a parede está totalmente laranja? Bom, primeiramente Eu venho aqui em branquear, olha, que é uma escovinha, tá vendo? Clico nela E eu vou começar clareando a parede Suavemente com o meu dedo Né? Ela vai ficando clarinha Quando chega muito próximo, assim, do corpo, como vocês podem ver Eu dou um zoom Pra ser mais perfeito, sabe? E não sujar o corpo de branco Então eu dou um zoom pra fazer detalhes e canto E continua branqueando Mas, caso aconteça de sujar Como vocês estão percebendo, suja um pouco aqui, ó Você vem apagar, que é a borrachinha aqui E tira Se você branquear o seu corpo Bom, a parede desse lado já tá toda branquinha Olha a diferença Antes e depois Já deu uma mudada Isso eu uso porque eu gosto do meu fundo bem branquinho, gente Eu tô muito nessa pegada de fundo branco A mesma coisa aqui E pra não sujar o meu cabelo de branco Eu vou dar um zoom Pra dar o zoom é só você clicar em mover, gente Que vai mover a foto, ó Aí você dá o zoom que você quer E vou branquear aqui Bom, primeira etapa concluída do truque Como eu disse Salvar aqui, antes que eu perco Peguei outra foto aqui pra mostrar pra vocês Que também serve pra branquear os dentes Eu dou um zoom Bem grande Vou embranquear novamente E passo suavemente Olha o antes e o depois Só toma cuidado pra não ficar tão... Tipo assim, não natural Sabe? Toma cuidado só com isso Próximo truque é o suavizar Gente, o suavizar, ele serve também pra suavizar a pele Suavizar alguma mancha e tal Mas eu acho, eu me preocupo sempre com o fundo das fotos Sabe se tá bom Porque, gente, imagina Você tirar uma foto linda e no fundo tem o quê? Uma privada, né? Ou o quê? Um papel higiênico, né? Uma lixeira Não fica bonito Então, você suavizando isso Você suavizando isso Na hora de desfocar Ou colocar outro fundo Enfim Fica muito mais fácil Eu acho O próximo truque que eu vou mostrar pra vocês É o suavizar Como eu disse Você pode suavizar a pele, ó Vocês tão vendo que eu tenho uma cicatriz aqui Bem nítida Que eu caí de bicicleta da escada Então eu venho suavizar E vou passar aqui Tá vendo que dá uma suavizada Mas não some completamente Calma que se sumir completamente A gente vai mudar depois E olha só Antes e depois Suavizar eu uso pra isso Tem como você suavizar também o copo Por exemplo, se ele tiver algum amassadinho Tem como você suavizar também, olha Antes e depois É destacar detalhes As youtubers Ou pessoas que tem Neura com feed bonitinho Tem as fotos de detalhes Que às vezes é unha Às vezes é uma maquiagem Às vezes é um celular Enfim Uma blusa e tal E gente Tem um truque pra você destacar isso E ficar muito, muito bonito Porque você desfoca todo o fundo E só aparece aquilo ali que você quer mostrar Bom E agora detalhes Eu vou usar também nessa foto Que dá super certo Porque tem o copo do Starbucks aqui Que é um detalhe Querendo ou não Eu venho aqui em detalhes Tá vendo? E vou dar um zoom no copo E vou colocar detalhe No símbolo aqui do Starbucks Olha o antes e o depois Você também pode colocar detalhes nos seus olhos Pra sobressair a maquiagem Que também fica super legal O próximo truque é tirar coisas do fundo Aí sem dar pra ver Pra pessoa falar Opa, eu acho que ele tirou alguma coisa dali Sabe? Perfeitamente Perfeitamente Bom gente E pra Pro truque remendar Eu peguei uma foto aqui Que tem algumas coisas no fundo E o que eu faço? Eu vou dar um zoom Que eu quero tirar esses quadrinhos Que estão aqui Estão vendo? Então eu venho aqui em remendar E vou clicar no quadrinho E na parede E aumento as bolinhas E aplico E vou fazendo isso Até cobrir tudo Pronto, agora eu desfazio zoom Olha só a diferença Sumiu o quadrinho Tá vendo o quadrinho aqui? Agora o depois E salva Eu amo fazer remendar pra isso Também tem a minha cicatriz aqui Que eu não gosto Tá vendo? Essa manchinha Aqui Essa manchinha aqui Vou tirar ela também Remendar Eu vou na minha pele E clico na manchinha E ela some Antes E depois Então eu uso muito remendar Pra isso E o próximo Gente Eu tenho certeza Que você vai amar Esse truque Que é mudar o fundo Das coisas Da foto Mas não é você Você tá aqui E atrás Você colocar um céu Não é isso É você mudar a cor Do fundo Principalmente Pra pessoas que tem Neura com Com fit Como eu já disse Eu tô gostando Do meu fit Mas com fundo branquinho Às vezes eu gosto Com fundo rosa Com fundo verde Mas agora eu estou usando O fundo bem branquinho E eu vou mostrar pra vocês Como que eu faço isso Pra foto ficar extremamente branquinha Bom meus amores Agora é o truque Que todas nós vamos gritar Juntas Que é Tons Essa ferramentinha Aqui Olha Escrito Tons Clica nela Aí o que a gente vai fazer Se você quer uma cor Que já tem na foto E você quer clarear mais Você vem em seletor E clica Na cor que você quer Por exemplo Você quer esse O tom do copo Que é o branco Aí já mudou aqui na paleta Viram? Aí você clica na paleta Clica de novo E suavemente Você passa o dedo Sobre o fundo Ó Ele vai pintar O fundo do tom Que você selecionou Que é o branco Viram? Olha só gente A diferença Que dá É isso aqui Que eu estou fazendo Os meus fundos Ah mas eu não quero o branco Aí você vem aqui na paleta E você escolhe O tom que você quer Eu gosto muito de verde Eu vou usar um verde Tiffany Por exemplo Que é esse aqui Aí eu clico Clico de novo E vou pintar A parede Do tom Que eu quero Gente Olha que Maravilhoso Sério Aí você fala Adriana Sujou o corpo Calma Vamos dar o nosso Famoso zoom Porque a gente Quer Ser muito detalhista Nessa parte E gente Quanto mais suave Você for com o dedo Mais tinta Ele vai depositar Aí vocês estão percebendo Que sujou o meu braço Sujou um pouco a minha orelha Aí você vem apagar E retira Com cuidado Somente no seu corpo Olha a diferença Olha a diferença gente Mudou o fundo Tá vendo Você podia muito bem Estar numa parede verde Olha só E tem várias outras cores Olha só Que mágico Gente Vê se não é legal Olha o antes E o depois Você pode colocar A cor que você quiser Tá vendo O fundo que você quiser Pode tipo assim Ah eu tô na parede aqui E vou tirar foto Normal Sabe E eu uso muito Muito branco E o mais legal Não sei se vocês vão conseguir ver Ela não perde A textura da parede Não sei se dá pra vocês verem Dá pra ver Que é uma parede Não fica aquela coisa Lisa Photoshopada Fica realmente A textura da parede O que é mais legal Pra simbolizar Realmente uma parede Próximo truque É mudar a cor do olho Principalmente pra quem grava maquiagem Tutoriais A gente tem que ver Se combina com vários tons de olho Sabe E o face to nele Nos possibilita isso Pra vocês também Que gostam de brincar Gente Coloquei ele antes Tá Bom O próximo truque Como vocês viram aí É o dos olhos Vamos dar um zoom Afinal a gente vai mexer com o olho Que é uma coisa pequena do rosto Um zoom bem generoso E vamos aqui em olhos Que é a ferramentinha Do coisa Você vem aqui em cor Gente Coloca aqui E ó Aplico Tá vendo que dá uma diferença Aí você dá um zoom perfeito E salva Aí você fala Dri, coloriu branco do olho Aqui embaixo Tá vendo Você vem branquear novamente E tira Olha pra você ver gente O antes E o depois Mudou direitinho A cor dos seus olhos O próximo truque É borrar o fundo Tem algumas fotos Que eu faço isso E vocês falam Dri, como é que você faz Porque não fica parecendo Que tá desfocado Parece que é a própria câmera Que fez aquilo Sabe E é bem legal isso E eu vou mostrar pra vocês Agora desfocar o fundo Que é algo que vocês me pedem muito Quando eu posto fotos Eu venho aqui em desfocar E tem borrar Que você vai borrar completamente O seu fundo Dando Aquele efeito de câmera Sabe quando a câmera foca só em você E deixa o fundo Desfocado Esse que significa O borrar Mas Você também pode ter o desfocar Que é um desfocado mais suave Também com efeito Porém bem pouquinho O borrar ele já é mais exagerado E é o que eu mais uso Aí o que eu faço Eu dou um zoom bem no fundo Venho borrar E passo E passo com o dedo suavemente Mover Olha o efeito que dá gente De tipo Que a câmera Realmente desfocou sozinha Sabe Não é eu que tô fazendo isso aqui No Facetune E eu dou um zoom Pra desfocar Todas as partes E o próximo E o último É deixar a foto Extremamente clara Ou Você deixa só o fundo Que você fez Claro E deixa você normal No seu tom de pele Normal E por último Não menos importante Clarear a foto Vocês estão vendo Que tá bem escuro A foto Consegue ver? Aí você vem aqui Em filtros Que é a ferramenta do Instagram Vem em luz E tem diversas luzes Pra vocês escolherem Quando a foto Tá muito escura Igual está essa Eu venho muito nessa aqui Expose E você aumenta Pra cá Pra cá Você deixa muito E pra cá Você deixa pouco Aí você fala Adri, eu quero clarear Só o fundo E deixar eu escura Você clareia normal E vem aqui Em tirar Olha Tá bem? E vou passar o dedo Em cima de mim Que é onde Que eu quero Que não clareie Assim vai clarear Só o fundo Então é isso Meus amores Eu espero que vocês Tenham gostado Dos truques É os truques Que eu realmente Uso Nas minhas fotos Muito, muito, muito Como muitas de vocês sabem Eu edito as minhas fotos No BiscoCam Primeiro Pra depois jogar No Facetune Mas aí vai com vocês Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe meu joinha Se inscreva aqui no canal As minhas redes sociais Vai estar aqui E vamos colocar uma meta De like Porque agora eu tô nessa Vamos colocar uma meta De 100 likes Será que a gente consegue Nesse vídeo 100 likes? Compartilha com as amigas Quem ama editar foto Quem ama Facetune E também Se você não sabe Como que baixa Eu fiz tudo de graça E super, super rapidinho Vou deixar o card Aqui pra vocês Eu espero muito Que vocês consigam Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau